O programa da comunidade está começando e a gente já começa trazendo um vídeo para você que está aí do outro lado Um vídeo que serve de alerta, um vídeo que precisa que a gente fique atento E principalmente instruir todo mundo que está aí do outro lado, todo mundo que está em casa a saber o seguinte Qualquer serviço prestado precisa ter uma comprovação Então se você que está indo aí pegar qualquer tipo de atividade, mostra o início do vídeo O início do vídeo não é esse, esse é o momento em que a gente vê a funcionária contando um dinheiro no caixa de uma casa lotérica E guardando o dinheiro dentro da bolsa dela, prestem atenção a carteira da bonita Olha a carteira da bonita ficando recheada com o dinheiro dos outros Olha a carteira da bonita ficando recheada com o dinheiro dos outros O que aconteceu aí? Chega um senhor com um cartão e diz assim, olha deve ter dito assim, eu quero sacar o meu dinheiro que está aí O meu dinheiro do piso, o dinheiro que está aí na minha conta, eu quero fazer um saque no dinheiro aí da caixa econômica Ela pega o cartão, manda ele digitar a senha e simplesmente diz o seguinte, não tem dinheiro, está sem nada Ele pega o cartão dele, vai embora, ela faz o saque e coloca o dinheiro na conta dela, ou seja, na carteira dela Esse vídeo viralizou aí nas redes sociais, aconteceu em janeiro de 2018 E mostra o início do vídeo, esse não é o início do vídeo, bora resgatar o início desse vídeo aí Tem que mostrar o início do vídeo que é quando o senhor chega com o cartão Bora produção, volta pra mim enquanto vocês recuperam o vídeo Volta pra mim, o início do vídeo não é esse, o início do vídeo é o senhor chegando lá no caixa Pega a carteira dele, entrega pra ela, pega o cartão dele, entrega pra ela Ela passa o cartão várias vezes lá na máquina, entrega o comando pra ele poder digitar a senha Ele digita a senha e ela simplesmente diz, não tem dinheiro, faz assim com o dedo E aí em seguida ela termina de usar o sistema lá no computador A gente vê que é um caixa de caixa eletrônico Tira o dinheiro, conta e põe na carteira dela E aí no mínimo ela tem que explicar o seguinte No mínimo ela tem que explicar o seguinte Que dinheiro foi esse que ela tirou Aí esse é o vídeo, ó Aí é o vídeo, ó o senhor lá Olha lá o senhor Ela passa o cartão dele, deu erro de leitura Pede pra ele digitar a senha Ele digita a senha Olha isso E ela com a mão na cabeça já planejando a maldade Planejando a maldade Aí diz lá, ó Toma, tem não Ele vai embora Ela termina de usar o sistema Olha aí, vocês vão acompanhar, ó Terminou de usar o sistema Foi lá, abriu a gaveta com o dinheiro da casa lotérica Olha lá, olha lá Olha o momento, olha o momento Abriu o dinheiro e aí vem o momento que vocês estão acompanhando O momento que ela saca o dinheiro da caixa Da gaveta da casa lotérica Conta o dinheiro E coloca na carteira dela Deixa eu dizer uma coisa pra você que tem do outro lado Bota pra mim aqui Você que vai solicitar qualquer tipo de serviço Seja casa lotérica, banco Empresas que aceitam pagamento Qualquer tipo de serviço O que é que você precisa fazer? Me dá o comprovante Me dá o saldo Me dá o saldo aí Me dá o saldo Vou fazer uma enquete agora Coloca pra mim lá no Facebook Atenção Atenção Facebook Coloca pra mim no Facebook agora a enquete E aí Você pede Diretor, confirma comigo Se é essa a pergunta A pessoa tem que pedir recibo Ou não tem que pedir recibo? Tem que pegar comprovante lá do saldo Ou não tem que pegar comprovante? Sim ou não? Coloca a enquete aí pra mim Que eu quero saber agora O que você achou desse vídeo E principalmente porque as pessoas Que tem tudo pra ser honestas Estão lá trabalhando Estão empregadas Trabalhando num local decente A gente tá falando de uma casa lotérica Estão trabalhando lá num local decente Num local direito Porque as pessoas tem que pedir o recibo Em caso lá de saques Ou não na casa lotérica Pegar os comprovantes As pessoas precisam pegar os comprovantes Ou não nas casas lotéricas E aí entendam Bancos Agências de contas De contas aí Onde você precisa fazer Sua conta E olha só o que a mulher fez É uma cidadã Não é bandida não Porque bandida A gente sempre tem aquela impressão De que o bandido É aquele que tá Com a arma na mão O bandido É aquele que tá Com a faca na mão Que leva o teu carro Que leva a tua carteira Esse é o bandido E essa aí Que tá tirando o dinheiro Da caixa da casa lotérica Foi o senhorzinho lá Que aparece ali Ser bem humilde Tem ali a expressão Bem humilde Tá tirando o dinheiro Da casa do senhorzinho Lá do rapaz Aí chega o senhorzinho Com a expressão humilde Ele Ignorante Não sabe como é que funciona Ignorante Não tô falando de brutalidade Tô falando de ignorante Porque não entende o sistema Não sabe como é que funciona Digita a senha dele E ela simplesmente diz o seguinte Ó, não tem dinheiro não Vai lá Tira o dinheiro Da caixa Da gaveta Dinheiro que era pra ter entregue pra ele E coloca na carteira E não tem nada Que justifique isso Porque ela pode muito bem dizer assim Ah, eu tô precisando Eu tô passando a perreio Com a minha família Tem gente Tem gente em casa doente E ele Que foi lá pegar o dinheirinho dele A gente vê ali que é mais ou menos Quinhentos e poucos reais Manda pra mim um whatsapp Liga pra mim Eu quero saber o que você acha Dessa situação Dessa ação que você tá vendo Dessa mulher Na casa lotérica O que você acha Liga pra mim Manda uma mensagem pelo whatsapp E participa da enquete lá no facebook Se quiser comentar também lá no facebook Comenta que a gente tá aqui esperando Pelo seu comentário Porque isso é um absurdo, gente A gente tem que parar de entender Que errado é aquele Que errado é só aquele que tá com a arma na mão Às vezes o que tá fazendo uso Às vezes aquele que tá fazendo uso Da ignorância Eu tô entendendo Diretor Diretor não presta, gente Diretor não vale nada Põe o whatsapp aqui pra mim Sem vergonha Devia pegar as contas com justa causa Isso com certeza deve ter acontecido Que a câmera de vigilância Mostrou que ela tinha pego o dinheiro Realmente da caixa lá Lá da casa lotérica Ou seja Não entregou o dinheiro Pro senhor lá Isso aqui realmente A gente tá vendo aqui Mas Ela tinha que devolver o dinheiro Ou não tinha que devolver o dinheiro? Hã? Tinha que devolver o dinheiro? Ela tinha Aí eu pergunto de você Que tá aí do outro lado Merecia Você pega pela população Levar uma surra? Ou não merecia? Porque a gente só bate No que tá sujo Não é não? A gente só bate Naquele que tá sujo Tá com a arma na mão Ela tirou daquele senhor A oportunidade dele De comprar uma comida melhor Naquele dia Ela tirou daquele senhor Que foi lá fazer o saque Não conseguiu fazer o saque A oportunidade De ele comprar um remédio De ele comprar um remédio Ele comprou o remédio daquele dia? Não comprou Não vai conseguir pegar nunca O dinheiro de volta Aliás Ele consegue pegar o dinheiro sim Vou já fazer a defesa Como é que ele consegue? Como é que ele consegue? O caixa tem como puxar O histórico das transações Daquela máquina Ele pega o vídeo Processa a casa lotérica Que é um dono A casa lotérica É uma concessão Que a caixa econômica faz Pra alguém que tá querendo Trabalhar com a casa lotérica Processa o dono Da casa lotérica Processa a caixa econômica Também porque é uma concessão E ele reaveu o dinheiro Inclusive pagou Inclusive com danos morais Vamos ver aqui o WhatsApp Devia ser presa Roubando o senhor humilde Isso aqui é verdade, viu? É muita covardia fazer isso Com o senhor de idade 11 horas e 11 minutos Ainda bem Que foi Que o vídeo viralizou O diretor tá dizendo aqui pra mim Mas essa doida não sabe Que tem câmera de segurança? Mas diretor Tem gente que além de destemido Acha que não vai dar problema A pessoa acha que não vai dar problema Eu queria muito saber Qual foi o fim Que essa mulher levou E principalmente Como eu queria falar com esse homem Com esse senhorzinho Sabe? Como eu queria falar com esse senhorzinho Pra saber O que foi que ele fez Deixa eu dizer uma coisa pra você Foi-se o tempo Que a justiça só funcionava Pra quem tinha muito dinheiro Foi-se o tempo Que a justiça funcionava Pra quem tinha um advogado A justiça funciona pra você também O que é, diretor? Tá no WhatsApp? Tá no telefone? Ligação do Montesinaí Vamos lá Pra você que é no WhatsApp, diretor Traz pra mim A ligação do Montesinaí Alô? Alô? Oi, Márcia Oi, bom dia Quem tá falando comigo agora aí? É o Cláudio Cláudio O que você acha disso, Cláudio? Que a gente tá vendo hoje Aqui no programa? Cláudio, quem acha disso, Cláudio? O que a gente tá vendo hoje É muito errado isso, né? Márcia Eu acho que esse senhor aí Ele deveria estar precisando bastante Desse dinheiro Baixa o volume do teu televisor Que eu tô me ouvindo aí na tua sala Só pra eu te ouvir melhor Aqui pelo telefone, tá bom, Cláudio? Tá bom Cláudio O que a gente tá querendo mostrar com esse vídeo Apesar de ser um vídeo antigo É trazer um alerta Pode falar Eu quero saber o que aconteceu com essa moça Se ela pegou as contas Se esse rapaz foi indenizado Porque a obrigação aí é a casa lotérica Indenizar ele, né? Exatamente Ele recebeu desde o dia que aconteceu Esse negócio até hoje Olha, Cláudio, é o seguinte O vídeo foi viralizado O que significa isso? A casa lotérica Que tem acesso às imagens Do circuito que ela produz ali Com toda certeza Deve ter entrado com uma ação Pra poder dar uma justa causa Junto ao Ministério do Trabalho Junto ao Justiço do Trabalho Pra essa moça E ela com toda certeza Foi punida no mínimo Com a justa causa Agora, realmente O senhorzinho Que foi prejudicado Ele teria que procurar a justiça Teria que procurar a casa lotérica E dizer assim Me dá o meu dinheiro pra cá Porque ela ficou com o dinheiro Nós não sabemos Se de repente O senhorzinho Teve essa iniciativa Cláudio Muito obrigada aqui Pela ligação, viu? E eu quero aproveitar Pra chamar a atenção De quem tá em casa Eu quero chamar a atenção Que é por isso Que a gente tá mostrando pra você Que tem do outro lado Quem tá em casa Pode ligar pra mim Porque o assunto hoje é esse Principalmente pra chamar a atenção De você que tá aí do outro lado Você que tá em casa Você que tá acompanhando aqui O nosso programa da comunidade Precisa entender Que a justiça é pra você também Não é só o programa da comunidade Que é pra você A justiça é pra você Então por mais que você diga Eu não entendo nada da justiça Eu não terminei nem meu segundo grau Eu sou uma pessoa que ainda tô aqui Tô trabalhando ali com o braço e tudo Trabalho forte Essa justiça é pra você também WhatsApp ou telefone diretor Ligação do Tancredo Neves Agora eu vou parar de novo Pra conversar com o telespectador Alô Oi Márcia Bom dia Bom dia Com quem eu tô tendo a grata satisfação De conversar agora É Neide Neide Tudo bem aí Neide Tudo bem Graças a Deus Neide que história é essa Que a gente tá mostrando hoje aqui Hein Neide Muito triste né Márcia Triste Triste Olha o que essa moça faz Porque é uma realidade E até eu passei por isso ultimamente Me conta tua história Neide Dia 7 do 7 Eu fui na casa lotérica do mutirão E meu saldo Tava em 32 reais E 97 centavos Hum Quando foi segunda-feira Que eu fui fazer uma compra no meu cartão Não foi aprovada a minha compra Aí eu procurei a casa lotérica novamente Aí a moça disse que eu não tinha saldo Mas como se eu não tenho saldo Se eu tinha 32 reais É pouco Mas é meu Neide Presta atenção Que eu vou te dar uma instrução aqui Neide Presta atenção Tá bom Sim Tua conta é da Caixa Econômica Não é isso? Positivo Puxa o extrato lá da sua conta E veja onde foi que esses 32 reais Foram retirados A sua conta é conta corrente Ou conta poupança? É poupança Conta poupança Não tem taxa Não tem tarifa Não tem nada Teu dinheiro cai lá na tua conta E tu pode usar o teu dinheiro E não tem nenhum tipo de custo Pela tua poupança Não é isso? Positivo Então Neide Eu quero saber o que foi que aconteceu contigo Presta atenção Hoje é quarta-feira Eu quero que por favor Você procure a Caixa Econômica Não vá na Casa Lotérica não Vá na Caixa Econômica Puxe o extrato E diga pra gente Onde foi que foi retirado aquele dinheiro? Com certeza E você vai identificar pelo dia Que dia que foi que foi tirado E vê se o dia coincide com o dia que você foi lá na Casa Lotérica Tá bom? Porque se for um caso Neide Presta atenção A gente solicita um apoio do Dr. Jaime Benchaia Isso aqui é Código de Defesa do Consumidor Isso é uma relação de consumo Que você estabelece ali com a Caixa Econômica E com a Casa Lotérica Ok Neide? Sim Então você vai puxar o seu extrato Preste atenção produção Pega o contato da Neide Neide vai puxar o extrato dela A gente vai descobrir Vai fazer um rastreamento Pra descobrir o que foi que aconteceu com esses 32 reais Deixa eu dizer uma coisa pra você Se você chegar lá no banco Atenção você que tá acompanhando o programa Presta atenção Vem comigo aqui Vem comigo Você vai chegar lá no banco Tu vai lá pagar a tua conta de energia elétrica A conta deu 100 reais e 5 centavos Se tu chegar com 100 reais Tu paga a tua conta? Não! Tardinho Tu paga a tua conta? Não paga Então se A Amazonas Energia faz questão pelos 5 centavos Você tem que fazer questão Pelo 1 centavo que tem lá na sua conta Acabou! Não tem esse negócio de dinheiro pouco Eu não vou fazer questão? Não tem isso não? Põe pra mim aqui o WhatsApp Enquanto muitos precisam de uma vaga pra trabalhar Essa cidadã aí Não valoriza o emprego Que tá difícil E ainda engana e rouba Tem que pagar pelos atos dela 11 e 11 Foi o horário que mandaram esse WhatsApp pra gente Tem que pagar sim Ela é responsável pelo que ela tá fazendo Agora Infeliz daquele que tem uma missão em mãos Pra poder ajudar as pessoas E ela tinha ali uma missão de ajudar aquele senhorzinho Com a informação que ela tem Porque se ela tá à frente de um caixa Ela tem a informação E engana as pessoas É pra eu ir aí? É diretor? É pra eu ir aí? É diretor? Bárbara Não, ela tá falando Ele pega o rádio Fala bem assim ó Ele pega o rádio Fala vem aqui mania Ele tá falando com a nossa RH Com o Andréinha Andréinha pode vir aqui comigo também Tá? 11 e 18 Você se lembra que a gente trouxe pra você O caso da moça Ontem nós trouxemos pra você Que foi essa daí ó A Thalia A Thaila né? É Thaila o nome dela E ela infelizmente Acabou sendo assassinada Apauladas Apauladas pelo companheiro Usuário de drogas Tá aí a imagem dela infelizmente Lá no necrotério Do hospital E a mãe dela também Estava em estado grave Sendo atendida Parece que o cidadão O desgraçado Foi preso Vamos falar com a Bárbara Mitoso Que tá ao vivo Vai trazer as informações pra gente Bárbara E aí Bárbara Ele foi preso? Delegado falando nesse momento Da DHS Vamos ouvi-lo Está preso Preventivamente Foi ontem mesmo Queremos inclusive agradecer Aí o empenho da justiça Ministério Público Do judiciário Que foi bastante rápido Bastante célere Em decretar a prisão Desse indivíduo monstro Que praticou esse bárbaro crime Segundo ele Relata no seu interrogatório Agiu por ciúmes Uma discussão banal Entre ele e a sua ex-companheira Que aí resultou Nesse crime brutal Que vocês acompanharam Aí pelas redes sociais A ex-companheira Uma jovem Olá Márcia Bom dia pra você Bom dia pra você Que tá acompanhando O programa agora Neste exato momento Nós estamos aqui Na delegacia especializada Em homicídios e sequestros Onde está sendo feita Uma coletiva Imprensa Sobre a prisão De Douglas Ricardo Silva Costa De 25 anos Que matou brutalmente Aí a sua companheira Aline Teixeira Machado De 26 anos Na manhã de ontem Vamos ouvir aqui O delegado Titulado da DHS Paulo Martins Que está falando Sobre o caso Ele já tem passagem Pela polícia delega? Não Ele não tinha passagem Pela polícia Era um indivíduo que Teoricamente Seria um réu primário Mas isso não justifica Ele agora Vai ter que responder Por esse crime de homicídio Ele foi preso Ainda Aqui na zona leste E ele Pense Nós estávamos Indiligentes Em todas as residências Que ele poderia estar escondido Ele percebeu Que já estava na iminência De ser preso Ele resolveu Se apresentar No 14º Para fugir do flagrante Mas nós Já estávamos Sabendo Que ele iria fazer isso Já representamos Pela prisão dele E assim que nós Conseguimos localizá-lo Já tínhamos Representado Pela prisão E aí não teve Outra alternativa Senão da voz De prisão Para ele E ele agora Está preso Preventivamente Não tem mais como sair Não existe agora A questão Ele não será nem encaminhado Mais para a audiência De custódia Ele vai ser encaminhado Diretamente para a penitenciária E de lá vai ficar Aguardando até o seu julgamento Estava tudo feito De drogas Bebida Alguma coisa? Ele alega que não Que estava sóbrio Agiu De forma Sóbria Em momento nenhum Estava Sob efeito De álcool Então mesmo De algum tipo De entorpecentes Diz que agiu Em sã consciência E agora Terá que responder Por esse crime Que ele cometeu Os crimes que ele vai responder Delegado Irá responder Pelo homicídio Consumado E por uma tentativa De homicídio Esses dois crimes Já está enquadrado Futuramente Pode ser Que o Ministério Público Entenda Que possa enquadrar Em outros crimes Esse número de que Delegado Ele não aceitava O fim Era o que? É Eles tinham Uma Eles tinham Um relacionamento Conturbado Já haviam Se separado E Ele não aceitava A separação Em função disso Eles discutiam Bastante Brigavam bastante E numa Dessas brigas A de ontem Resultou Na morte Da vítima Entenda Que já tinha Um histórico De violência Sim Sem dúvida Nenhuma Era um casal Que já havia Se separado Possivelmente Já tinha um histórico De brigas Conjugais E agora Na data De ontem Veio Essa briga Fatal Que acabou Levando a vítima A morte O delegado Ele falou Por que Ele também Agrediu A sogra Como aconteceu A violência Na casa Ela relata Que Foi uma briga Banal Entre Uma discussão Banal Entre os dois Ela ainda Tentou defender A filha Mas infelizmente Não conseguiu Se tratava De um homem Ele armado Com um pedaço De pau E ela ainda Levou Foi muita sorte De também Não ter sido Vítima De um homicídio Ela estava Bastante lesionada Bastante abalada Porque presenciou A filha Sendo agredida E morta E tudo isso Nos levou A A ter esse caso Como um caso Como a gente encara Aqui na delegacia De homicídio Um caso Bastante Anormal Deu ali o sinal Infelizmente Esse indivíduo Já está preso Muito obrigada Nós estamos aqui Márcia Nós estamos nesse momento Aqui acompanhando Daqui a pouquinho Ele vai ser Apresentado Viu A gente vai poder Ver Quem é Este homem O Douglas Ricardo De 25 anos A gente aguarda Nesse momento Viu E a gente vai tentar Falar com o delegado Paulo Martins Também Daqui a pouquinho Para ele falar Mais detalhes Sobre esse caso Realmente Como a gente Relatou ontem Mostrou a cena Do crime Esse Esse crime Brutal Né Márcia Olha só Esse aí É o Ricardo É o Douglas Ricardo Silva Costa De 25 anos Que é O que matou A esposa Né A Aline Teixeira Machado De 26 anos A gente Não vai poder A gente não vai poder Falar com o preso Essa é a orientação Da assessoria Mas a gente Tá aqui Se ele vai falar Alguma coisa Se ele vai dar Algum tipo de declaração Sobre esse caso Sobre o porquê Que ele acabou Cometendo esse crime Brutal Aí de matar A própria esposa Apauladas Né Márcia Realmente aí Como a gente Relatou ontem Mostrou a cena Do crime Uma cena De horror Inclusive Toda essa brutalidade Foi feita Na frente Dos filhos Duas crianças Uma de 8 E outra De 2 anos De idade Márcia Você que está em casa Está vendo Neste exato momento A pessoa Né O Douglas Ricardo Silva Costa Que matou Brutalmente A própria esposa E ainda Agrediu Agrediu a sogra Né Que também Aí Quase Também Morre por conta De ciúmes Como o delegado Falou mais cedo Tudo isso Toda essa briga Essa discussão Que ele teve Com a esposa Foi por conta De ciúmes Olha só Vamos falar com ele Vamos tentar Falar com ele Agora Defendido Eu só fiz Defender minha vida Ninguém sabe O que eu estava Passando na mão Dessa mulher O que ela estava Fazendo para ti E não estava fazendo para ti Só tenho que falar isso Por que tu matou ela Por que tu matou E a mãe dela Por que tu matou Na mãe dela O que tu disse Para os teus filhos Agora Isso era ciúme Essa mulher Era uma mulher Muito mal Ela estava extraída Ela merecia morrer Olha só Márcia Ele tentando falar Que a mulher Estava sendo Malvada Com ele Na verdade O que ele fez Foi se defender Foi tentar se defender Da mulher Olha só Que situação Né Márcia A gente vai aqui Agora Tentar falar Com o delegado Paulo Martins Que já está Aqui do lado Para a gente poder Saber um pouco Mais de detalhes Como foi Essa questão Da prisão Né Aí Desse homem Né Do Douglas Ricardo De 25 anos Que a gente acabou De mostrar Tentou falar com ele E o que ele fala É exatamente Que estava tentando Se defender Da mulher Olha só Como é que é isso Eu vou até Aqui Pedir Para poder Mostrar A perna manca Que foi usada A perna manca Que foi usada A roupa Que foi usada No dia do crime Inclusive Viu Márcia Você vai ver Agora Nesse exato Momento Nesse exato Momento A gente está Aqui com o delegado Paulo Martins Que vai falar Com a gente Ao vivo No programa Agora Delegado Ele Então Se entregou Com medo De ser preso Em flagrante Mas A polícia Já tinha Já tinha O mandado De prisão Né Na verdade Foi uma tentativa De não Quebrar o flagrante Né Ele sabia Que a apresentação Dele espontânea Seria Algo que Iria favorecê-lo Mas Nós já Sabíamos Da estratégia dele Percebemos O que ele iria fazer Nós Imediatamente Representamos Pela prisão E o judiciário E o ministério público Agiram de forma Celera Muito Colaboraram Bastante Nesse caso Nós tivemos A A expedição Do mandado dele De forma Bem rápida E quando Antes de mesmo De terminar o depoimento Ele já estava Com o mandado De prisão Expedido Por conta Desse crime E delegado Ele falou Agora aqui Que ele estava Querendo se defender Da esposa Que a esposa Era uma mulher Má Enfim Ele falou isso Também Declaração Para a polícia Ou não Só tentou Se defender Aqui da imprensa Sim Ele relata Que Na hora da briga As duas Foram para cima dele Ele caiu no chão E quando ele caiu No chão Ele se armou Com um pedaço De pau Foi exatamente O objeto Utilizado Para agredir A mãe E a E a vítima Fatal A sua ex Companheira Então Ele alega Sem dúvida Nenhuma Que agiu Em legítima defesa Que agiu Que ele foi Agredido Anteriormente Por isso Ele agiu Dessa forma E acabou Golpeando a vítima Até a morte E delegado A mãe Da vítima Ela já está Consciente Ela já foi Ouvida Ela relatou A versão Das vítimas O que realmente Aconteceu Sim Ontem mesmo Ela Bastante Lesionada Teve a coragem Teve a força De vir até a delegacia Ela deu Seu depoimento Reconheceu O autor Como sendo Ele Que teria Agredido A sua filha Ela nos ajudou Bastante Inclusive No seu depoimento E isso também Facilitou A expedição Do mandado De prisão Dele Então Ela nos contou Que uma simples Briga entre A vítima E o acusado Acabou resultando Na morte Da sua filha Delegado Como a gente Estava falando Já é um caso Que já tinham Relatos Inclusive Neste mês Ela já tinha dado Entrada na polícia Isso procede Essa informação Por conta De violência Doméstica Contra ele Nós não Verificamos Nenhum boletim De ocorrência Contra ele Com relação Na delegacia Da mulher Mas sabemos Que o casal Tinha um relacionamento Conturbado Diversas brigas Inclusive Já tinham Se separado E agora Tinham reatado O relacionamento E agora Na data de ontem Uma nova briga Que resultou Na morte Infelizmente Da vítima E esse Foi a roupa Utilizada No dia do crime O material Que vocês Aprenderam Na casa Exatamente As diligências Nos levaram A busca Da arma Do crime As vestes Que ele estava Utilizando No dia do crime E é exatamente Isso que vocês Estão mostrando Agora São a arma Utilizada E a roupa Que ele Utilizava No momento Em que Cometeu O crime Obrigada Pelas informações Delegado Então olha só Márcia A gente Acabou de Falar com O delegado Paulo Martins Titular Aqui da delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Esse homem O Douglas Ricardo Silva Costa De 25 anos Foi preso Ontem mesmo Como a gente Ouviu o delegado Falar Ele tentou Ainda Se entregar Para tentar Diminuir A situação Dele Para tentar Não ser Pego Em flagrante Mas já Tinha um Mandado De prisão Contra ele Por conta Desse crime Brutal Olha só A gente Vê agora A roupa Que ele Usou E também O pedaço De madeira Que ele Utilizou Hoje A gente Vê ainda As marcas De sangue Dessa Brutalidade Né Márcia Realmente Assim Uma cena De terror Uma tristeza Ter que Relatar Esse caso Esse Feminicídio Mais um Que acontece Aqui no nosso Estado Márcia Volto com você Obrigada Bárbara Obrigada pela cobertura Obrigada também As duas equipes Que estão agora lá Cobrindo Esse caso Tanto o Wanderlei Modesto Que você viu aí Nas imagens Quanto a Bárbara Se ela era tão ruim Se ela era tão ruim O que ele estava Fazendo com ela Essa é a pergunta Que não quer calar O cara tem coragem Sem nenhum resquício De arrependimento Sem nenhum resquício De arrependimento Tem coragem De dizer Que ninguém sabe O que ele passava Na mão dessa mulher O que ele estava Fazendo lá dentro Com ela Se ela era tão ruim Se ela era tão péssima O que ele estava Fazendo lá Aí mata uma mulher E agride a sogra Pauladas E vem querer ter razão Ainda está Sob o efeito da ira Como disse Leão Aqui Leão acabou de dizer aqui Foi a ira Foi o ódio Foi a loucura Que fez com que esse homem Matasse a própria mulher E pior A gente já estava Cogitando que ele estava Sob o efeito de entorpecente Nós cogitamos ainda Que ela havia feito Boletins de ocorrência Pelo menos seis Nenhum Não fez nenhum Boletim de ocorrência Que infelicidade Como é que as mulheres Se deixam chegar Nesse ponto Volta pra mim aqui Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Não deixe isso Acontecer com você Se o caboclo Aumentou a voz Puxou seu cabelo Empurrou Pegou no seu braço Deixe-o Sob qualquer circunstância Deixe-o Sabe por quê? Se você tem filhos Com ele É melhor que os seus filhos Tenham uma mãe Porque se ele te matar Seus filhos perdem a mãe E não terão o pai Porque o pai vai ser preso Então deixe-o Dê um jeito Você tinha uma vida Antes do cara Você vai ter uma vida Depois dele Pode ter certeza Não faça isso Denuncie Chame a doutora Debra Máfra Peça socorro Porque a Aline Teixeira Essa daqui Que você está vendo Morta aí no chão Não fez nenhum Boletim de ocorrência Não pediu socorro Da delegacia de proteção A mulher Ficou aguentando A agressividade Desse homem Desse safado Que ainda se diz Razão Com razão Ele está com razão Ele está achando Que ele está certo ainda Porque ninguém sabe O que ele passou Na mão dessa mulher Infelizmente 11 horas e 34 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Eu vou ali beber uma água Porque esse caso Me tirou do sério E o Emerson Santos Fica aqui com você Dando uma dica Vai Emerson Mas eu vou beber a minha água Porque eu prometi Que eu ia beber a água Eu vou beber a água Gesiel Acabei de ouvir o Gesiel Agora já Gesiel Gesiel Vou chamar só se eu quiser Eu quero Emerson Santos É contigo Vai 11 horas e 34 É isso aí É isso mesmo Marcia Muito bom dia Pra você Telespectador Da nova TV Em tempo do programa Da comunidade Programa agora Eu estou aqui Na Max Teixeira Isso mesmo Na zona norte de Manaus Porque eu vou te falar De TV lá Home pra você Mas é o seguinte Quero mandar um grande abraço Especial Pra Stephanie Rosário Lopes Do Parque 10 Stephanie Um beijão pra você E obrigado pela companhia E pela audiência Seguinte Eu estou aqui nessa loja Loja completa Viu Onde você vai encontrar Tudo Tudo Pra sua casa Em um só lugar Reforma Construção Homem É isso Seja bem-vindo A TV lá Homem Aqui da Avenida Max Teixeira E nós temos Bons produtos Aqui pra lhe oferecer Isso mesmo Vem comigo Deixa eu te mostrar Olha o tamanho Dessa loja Onde você vai encontrar Tudo Gente eu falei Tudo Pisos também Na super oferta E promoção Aqui ó Piso promoção Aqui 31 por 31 A partir de R$19,90 Olha só R$19,90 Aqui Esse piso Muito bom Tipo A Vem pra cá Isso mesmo Viu Tem mais Deixa eu te falar Aqui Que nós temos Também Areia Ah Nós temos O piso Aqui de borracha Também Pra você Que tá precisando Nós temos Aqui também Tá na super oferta A super oferta O metro quadrado R$33,00 Aproveite Piso de borracha R$33,00 E também temos Agora as tintas Isso mesmo Tintas Mas antes Ulisses Nós temos Aqui também O seixo Olha aí O seixo O saco R$8,00 Que você vai encontrar Aqui ó Seixo R$8,00 Areia Também R$4,50 É isso aí Bora aproveitar Vamos mesmo E tem mais aqui ó Deixa eu correr aqui pra você Pra te mostrar O selador R$68,00 O latão De 18 litros Aproveite aí ó R$68,00 E tem mais Tem aqui o selador A partir de R$49,00 A vista aqui O selador Super especial Da Hidracor Aproveite Venha pra cá Isso mesmo A vida da Max Teixeira Aqui na Zona Norte De Manaus Olha o tamanho Dessa loja Onde você vai encontrar Tudo Tem a linha branca Também Tudo em ferramentaria Você vai encontrar Aqui elétrica Iluminação Fugões Refrigeradores Ou seja A loja mais completa Do segmento Pra você não perder A sua oportunidade Ah e deixa eu te falar Também das formas De pagamento Forma de pagamento Você faz Sem entrada Até 12 vezes Sem entrada Aceitamos cartão De crédito Avancar Todo tipo de negócio Aqui na TV lá Home Venha pra cá Aproveite Isso mesmo Desafio na tela Pode procurar Ulisses Ulisses tá aqui Pra te aguardar E é claro Te atender maravilhosamente Bem Era uma calça De bolinha Nananã É contigo Márcia Você não cante a música Errada Era um biquíni De bolinha Amarelinho Bonitinho Lindo Que cabia Os aplausos Não vem com a música Errada pra cá não 11 horas e 37 minutos Vamos saber como é que tá a enquete Vamos lá gente São 11 horas e 37 minutos A gente começou Abrir o programa hoje falando Sobre uma mulher Uma funcionária De uma casa lotérica Que foi flagrada Pelas câmeras de vigilância Tirando dinheiro Da gaveta do caixa dela Que supostamente É o dinheiro de um senhor Que foi lá sacar E que era dele Pertencia a ele Mas ela disse Que não tinha dinheiro E pegou o dinheiro E botou na carteira dela Antes de eu chamar a enquete Vamos ver esse momento Em que ela faz a contagem Guarda lá embaixo Olha lá Olha a carteira Olha a carteira Olha a carteira Olha a carteira dela Ficando gorda Com o dinheiro dos outros E a do lado Distraída Nem viu A palhaçada Da colega Mas O que os olhos O que os olhos Das pessoas não veem Os olhos da câmera Flagra na hora Põe a enquete pra mim no ar Vamos lá Sim Você acha que a população Tem que pedir Receba e comprovantes Em caixa Estilotérica Comece a dizer Sim Obviamente que sim Tem que dizer lá Me dá aqui O meu comprovante Me dá meu Ai a gente não imprime Comprovante Quero chamar Quero falar com o gerente Chama o gerente Eu quero que ele me diga O que está acontecendo aqui Porque eu digitei Minha senha Quando você digita Sua senha Foi feito o serviço Acabou 11h39 Vamos lá Para Colônia Santo Antônio Para saber Quem está na linha O que essa pessoa acha Alô Oi Oi Bom dia Quem está falando Oi Bom dia Seu Raimundo Seu Raimundo Que fala comigo Eu estou só Revisando O que aconteceu Com esse senhor Aconteceu quase Comigo Assim Igualmente Eu tinha Eu tinha um dinheiro De uma maneira Eu fui depositar Ele depositou o dinheiro Eu comprei Porque esse dinheiro Estava na lotérica Na minha conta Quando eu fui sacar Não existia mais No dia seguinte Depois todo dia No outro dia Sacaram esse dinheiro O dinheiro sumiu O dinheiro sumiu Não, peraí O senhor nem sabe Se caiu na sua conta O dinheiro É isso, Raimundo? Não, eu nem sei se caiu Porque quando eu poder Pujar os tratos Só tinha 99 centavos Então nunca foi depositado O dinheiro na sua conta? Não Eu tenho comprovante Eu tinha um comprovante Vai fazer um ano O senhor tem um comprovante ainda? Não, acho que não tem mais não Porque hoje eu vi Porque eu vim aqui Aqui em Manaus Eu vim aqui em Manaus Eu procurei uma caixa Onde foi isso, seu Raimundo? Isso foi no município Junta aí No interior Pô, no interior É que isso acontece mesmo, né? Infelizmente Eu pensava que estava Com esse dinheiro Que era para pagar Para pagar a minha filha Não, e quanto foi? 500 reais, seu Raimundo? Foi? 500 reais? Não, era mil reais Mil reais? É pior ainda Zero mil reais Seu Raimundo É o prefeito Que me passa Para pagar o meu aluguel, né? Aí eu depositei E aí eu posso Tantilho de dinheiro Seu Raimundo E a uma para minha filha Seu Raimundo Tente achar esse comprovante Que dá para o senhor Reaver esse dinheiro Se o senhor tiver O comprovante do depósito Ficar comprovado Que o dinheiro Nunca caiu na sua conta Tente achar Esse comprovante Eu tinha um comprovante Porque eu tinha um comprovante Que postava Que foi depositado O dinheiro Só que no dia seguinte Foi sacado esse dinheiro Peraí Essa aí é outra história Veja só Ficou comprovado Que o dinheiro Caiu na sua conta E o dinheiro Foi sacado No dia seguinte? No dia seguinte Quem sacou Onde foi sacado Esse dinheiro? Aí Aí que diz Não 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 Onde foi sacado Não O banco sabe Onde foi sacado Seu Raimundo? O banco tem o registro De qual foi a unidade Que foi sacado o dinheiro? Você tem que perguntar E lá no gerente Eu quero saber Onde é que esse dinheiro Aqui foi sacado Seu Raimundo Seu Raimundo Fale com a nossa produção Na época me deram Comprovante Me deram comprovante E aí eu Já passou tanto tempo Eu Ventei tanto papel Acho que já foi E já dava fora Fale com a nossa produção Fale com a nossa produção Produção Pega o telefone do seu Raimundo Pra gente esclarecer Uma coisa aqui Antes de mais nada É outra ligação Diretor? É outra ligação Do Riacho Doce? É uma ligação? Tem uma ligação Do Riacho Olha aqui Deixa eu dizer uma coisa Aqui pra produção Que tá aqui tirando onda Comigo aqui na costa Não disse que não era comum Eu disse que Desse caso aí Quem era mulher Esse é o questionamento Com a produção Não Não senhor Não vem com essa história não Não senhor Não vem com essa história Calma Maria do Pai Dona Dani Sabe muito bem Que Dona Dani disse Essa mulher aí Foi presa Quando a gente foi ver lá Não era ela Dona Dani sabe 11 horas e 42 minutos 11 horas e 42 minutos A ligação vem lá Do Riacho Doce Antes de eu Eu vou falar com o Riacho Doce Depois vou dar uma informação Pro seu Raimundo Pega a ligação Do seu Raimundo Riacho Doce Alô Alô Marcia Bom dia Bom dia Como é seu nome? Bianca 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 É Bianca Isso Bianca Baixa o volume Do teu televisor E fala comigo Só pelo telefone Ah é Bianca 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 Me diz Qual é a tua denúncia O que você traz pra gente? A minha denúncia é assim Márcia O meu pai foi Pagar umas contas Na loteria Aqui na Cidade Nova Na São Marcos Quando Ele não conferiu O troco dele Quando ele foi Pra ver mal Com uma alma Ele chegou lá Ele foi conferir A moça da loteria Já tinha tirado Dinheiro dele Entendeu? Mais um saque Mais um saque Diretor Tu tá me tirando Do sério Diretor Diga aí Ele chegou na bemol Ele viu o extrato Ele viu que tava errado Ele voltou na loteria Ela não queria devolver O dinheiro dele Ele fez uma confusão Chamou o gerente Até que ela devolveu O dinheiro dele Mentira Então teve a devolução Do dinheiro? Teve Porque tava comprovado No comprovante dele Foi dentro da casa Foi na casa lotérica Lá do? Da Cidade Nova Na São Marcos Da Cidade Nova E vocês foram fazer Um boletim de ocorrência Ianka? Não Meu pai não foi fazer Um boletim de ocorrência Porque ele pegou o dinheiro Mas deixa eu dizer Uma coisa pra você Ianka Obrigada pela ligação Ainda bem que o seu pai Conseguiu Conseguiu Reaver o dinheiro dele Deixa eu dizer uma coisa Pra você Pega a ligação Da Ianka Obrigada Ianka Deixa eu dizer uma coisa Pra você Primeira coisa Não deixe o seu aposentado Sozinho Ou então esclareça Pro seu aposentado Toda a documentação Que ele precisa pegar Na casa lotérica Esse é um ponto Segundo ponto Pegue seus documentos E depois que tiver Tudo certo Aí sim você descarta Os seus documentos Pelo Código Civil Você tem 3 anos Pra demandar dano moral 3 anos Então não fica achando Que porque passou 6 meses Passaram-se 6 meses Passaram-se 12 meses 24 meses Ah eu não tenho mais direito Tem direito E a gente vai provar isso Paulo você está certíssimo É assim que tem que fazer Maria Sofia Todas as vezes eu peço o recibo Adriele Amaral Que está aqui na categoria De superfã Obrigada Adriele Tem que pedir o recibo Tem que pedir o recibo sempre Todo mundo aqui do Facebook Nossos telespectadores do agora São espertíssimos Eles pedem sempre Sempre o recibo Tem que pedir É direito seu É direito meu Você tem que pedir o comprovante Porque senão Você pode ser enganado E como é que você vai provar Que você fez o serviço 11h45 tem ligação no Educandos Alô Oi Bom dia É o Edvaldo Rosivaldo Olha Aconteceu Aconteceu um caso Que eu fui dar entrada No meu seguro de desemprego Lá no parque Lá no parque E antes de eu Quando eu fui dar o seguro Constou que Eu tinha sacado Três parcelas Do meu seguro de desemprego Mas eu nem tinha dado Entrada no meu seguro E eu fui lá Na caixa econômica Peguei o papel O comprovante Que eu nunca apareci lá Nunca saquei E meu andado No Ministério do Trabalho Mas só que Dia 26 Agora segunda-feira Que eu vou comparecer Para resolver esse problema Mas como é que some Antes de eu dar entrada Três parcelas Do meu seguro de desemprego Antes de eu dar entrada Como é que some Como é que alguém Foi lá e sacou O teu seguro de desemprego Antes de ti, Edvaldo Né não? É uma magaive É isso que você vai descobrir E deixa eu dizer uma coisa Obrigada, Edvaldo Que fala com a gente O Teu Educantes Muito obrigada Pela participação Tá bom, Edvaldo? E deixa eu dizer uma coisa Para você É imprescindível Que você faça Um boletim de ocorrência Sabe por quê? Esses crimes que acontecem Criam protocolos O que é protocolo? É uma forma Que você tem De conduzir E evitar Que você seja Pego Num desses golpes Como acontece Por exemplo O golpe da Baluda O golpe lá Do Chupa Cabra Então É imprescindível Que se faça sim Um boletim De ocorrência Para poder A polícia Mapear Esses bandidos E evitar Que esses crimes Aconteçam São 11 horas e 47 minutos Vamos agora Voltar para o nosso WhatsApp Tem participação Do telespectador Pelo WhatsApp Você sabe Que eu paro tudo Para poder conversar Com você Pelo WhatsApp Pelo nosso telefone Fica à vontade Pode ligar para cá Tá? Já aconteceu comigo Eu tinha um bilhete premiado Mas a funcionária Falou que não estava Eu fui conferir Estava premiada E ela pediu desculpa Minha gente Que isso? Estou falando com o ganhador Da Mega Sena? Teve outro caso Com um amigo meu Ele pegou uma conta Da casa dele Na casa lotérica Pagou uma conta Deve ser aqui, né? Mas depois veio Outra cobrança E ele descobriu Que a funcionária Não tinha pago a conta Ela foi demitida Pergunta que não quer calar Para fazer Para essa pessoa aí Do WhatsApp Ela foi demitida E a casa lotérica Lhe devolveu o dinheiro Da conta? Quero saber Porque é obrigação Da casa lotérica Não é só da funcionária A funcionária tem responsabilidade Sim Mas a casa lotérica Tem responsabilidade o que? Objetiva A responsabilidade É da casa lotérica Foi ela que contratou O funcionário Para trabalhar lá Então a responsabilidade É da casa lotérica Ok? Então não se esqueçam Qualquer serviço Você foi lá Falou com um dos funcionários Da empresa A responsabilidade Pelaquele funcionário É da empresa Então é imprescindível Que você cobre Da empresa também 11 horas e 48 minutos Hoje é quarta-feira E hoje tem o que? Tem é de sabor natural Estou dando tempo Para tu chegar É de sabor natural Lugar de alimentação saudável Bom dia Bom dia Bom dia Marcia Bom dia a todos Que estão nos assistindo Estou aqui com mais uma receitinha E essa é uma receitinha Marcia Que é bem típica Lá de árabe O que é essa receitinha? Então é um falafel De grão de bico Que é bem típico lá da árabe Que é uma comida típica dele Falafel É falafel E é feito com grão de bico Então é super proteico Porque grão de bico É uma proteína vegetal Então é proteico Daqui a pouquinho A gente aprende como é que faz Daqui a pouquinho Nós vamos aprender Já estou vendo salsinha Coentro Coentro Cebola Tudo aqui para você aprender A fazer o falafel Falafel Daqui a pouquinho Depois do intervalo Não sai daí não Posso comer um antes? Antes do intervalo Tio 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma